Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é mistura e maisena com o ovo. E vai querer essa torta de liquidificador todo dia. É uma receitinha muito fácil, rápida, com poucos ingredientes, que é uma ótima opção para o almoço, o lanche, a janta. Pode ser até um café da manhã. Mas aqui no Nordeste, a gente come com arroz no almoço ou na janta. E às vezes no lanche também. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês. Uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa e deliciosa! E para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? Nós vamos precisar de apenas um ovo, 4 colheres de maisena, um sachê de milho ou uma latinha. E o recheio, que nós iremos usar carne moída e queijo mussarela. E o orégano, que é opcional, só para dar uma aparência mais bonita para a nossa torta. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar, Sarinha? Essa deve ser de receita? Sim, vamos lá! Então, pessoal, a gente pegou o liquidificador e aqui a gente vai colocar o sachêzinho de milho verde. Então, meus amores, a gente vai colocar aqui o sachê de milho verde e também o que mais, Sarinha? E apenas um ovo. Desculpa esse barulhinho, tá, pessoal? Agora o que a gente vai fazer? Esse é o primeiro passo. Agora a gente vai levar para liquidificar esses dois ingredientes e já já a gente voltar. Pessoal, voltando, a gente já liquidificou. Agora que a gente vai colocar para cá, ó, para essa vasilha, a gente vai colocar os dois ingredientes que a gente já liquidificou. Então, meus amores, a gente já colocou aqui. Agora a gente vai colocar o terceiro ingrediente, que é o quê, Sarinha? As quatro colheres de maisena, que é o amido de milho. Isso mesmo! Esse momento, se você quiser colocar uma pitadinha de sal, pode, gente. Eu não vou colocar na minha aqui, mas você pode colocar, tá? Por que eu não vou colocar aqui? Porque o recheio que a gente vai usar é carne moída, né, Sarinha? Sim, mas você pode usar o recheio que preferir. Você pode usar sardinha, atum, frango, pode fazer só de queijo com moçarela. O recheio é da sua preferência. Isso mesmo! E a carne moída que nós iremos usar, ela já está salgada. Por isso que a gente não vai colocar sal na massa. Isso! Então, pessoal, agora aqui você pode colocar também o temperinho que você preferir. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, mas aqui é a gosto. Você pode colocar o que quiser, tá? O tempero que preferir, ou se não quiser, colocar nenhum tempero também. Isso! Porque eu coloquei o tempero e agora a gente vai colocar a carne moída. Ó, meus amores! A quantidade, Sarinha, de carne. Um copo e meio, dois copos e a medida do copo é de 200 ml. Isso! Aí aqui a gente vai só misturar, bem misturadinho. Aí a gente vai pegar uma vasilha, uma assadeira, pra gente montar essa delícia de receita. Bom, pessoal, a gente já terminou aqui de misturar todos os ingredientes, que são bem pouquinho, né, Sarinha? Sim! Agora a gente vai pegar uma vasilha, tá? Eu peguei essa minha aqui, ó, uma forma. Essas de vidro, mas você pode fazer na que você preferir. Aqui tá untada e porvilhada. Agora aqui a gente vai montar. Ó, a gente vai colocando aqui, ó. Vai colocando de pouquinho. E vai automaticamente já montando. Enquanto isso, eu já coloquei agora há pouco o meu forno pra ir pré-aquecendo. Temperatura de 180 graus. A gente vai deixar essa receitinha no forno por 20, 25 minutos. Deixa eu pegar agora aqui com essa colher. Pronto. Aqui a gente vai fazer. Aí a gente pega uma colher e vai tipo isso, ó, meus amores. Ajeitando ela. Pra ficar assim, bem ajeitadinha, ó. E o cheirinho tá maravilhoso. Enquanto isso, eu vou pegar aqui a espátula pra pegar esse restinho que ficou aqui, ó. Pra colocar. Aí, por cima a gente vai colocar... É opcional, né, Sarinha? Dá de fazer também sim. Sim, é opcional. A gente vai colocar... O que, Sarinha? Isso, ó. Pronto. E aqui a gente vai colocando o queijo, como a gente já acabou de falar. Aproximadamente de uma a duas fatias. Isso. Coloca esse restinho aqui só pra tampar esse espaçozinho. Pronto. Tá bom assim, Sarinha? Sim. Aí, meus amores, a gente vai levar pro forno. Fica pronto muito rápido. Por quê? É só pra desmanchar esse queijo, né? Porque praticamente já tá, tipo, quase tudo pronto. A carne moída também já... Eu acho que eu esqueci de falar. Ela já tá refogada, cozida, tá, pessoal? Então, a gente vai levar pro forno. E já, já a gente volta mostrando o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando. A gente vai tirar o pedaço, como vocês estão vendo. Enquanto eu vou tirando esse pedaço aqui, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. E aí, meus amores? Estão servidos. Olha como ficou. Olha a delícia, gente. Olha. Ficou linda. E com certeza, Sarinha, deve estar uma delícia. Sem trigo. Isso. Com apenas um ovo. Sem óleo. Sem fermento, né, Sarinha? Sem fermento. Muito fácil, rápida. Muito bonita e linda. Sem tapioca. E essa torta serve mais de quatro pessoas. E se você quiser fazer uma torta maior, é só aumentar a quantidade dos ingredientes. E aí, estão servidos? Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos e o nosso coração. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.